Vamos falar com o vereador Diego Fonseca a respeito das calçadas da cidade. Bom dia, vereador está? O vereador está no parque aeroporto. Escute, por favor, eu precisaria de um favor seu que transmitisse a ele. Eu estou passando em todos os gabinetes para pegar uma declaração curtinha de cada vereador a respeito da condição das calçadas da cidade. Então, para a gente poder voltar aqui e ele saber do que se trata, eu gostaria que você pedisse para ele falar, olha, teve um munícipe aqui, ele pediu para fazer uma entrevista curtinha de dois minutos na câmera dele a respeito de calçadas no centro da cidade. Está bom? Muito obrigado.